Olá, mães intercessoras, meu nome é Estefânia, eu sou da oitava igreja presbiteriana, sou mãe da Júlia, da Isabela, duas pré-adolescentes, né? E eu estou aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com oração, com intercessão, e eu quero compartilhar, primeiramente, um versículo que sempre fala muito ao meu coração, principalmente nesses momentos que temos vivido de tantas dificuldades durante esse um ano e meio que temos passado, esses problemas com essa pandemia, né? Eu quero que deixar com vocês, lá em 1ª Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, Jesus, em Cristo Jesus, para convosco. Então, amadas, esse tempo que temos vivido são momentos tão difíceis, né? Momentos que o Senhor levantou-nos para estar orando, intercedendo pelas pessoas. Nunca se viu em tantos anos pessoas clamando pelas ruas, orando na porta de hospitais por entes queridos, por pessoas queridas, pessoas que têm precisado de cura. E através dessas intercessões, dessas orações, nós temos clamado ao Senhor, o Senhor nos concedeu esse presente da oração, de intercessão, que a partir do momento que nós intercedemos uns pelos outros, nós também somos abençoados, né? Nós somos fortalecidos, perdidos, porque nós nos enchemos do Espírito Santo cada vez mais, e é com muita gratidão que nós temos ao Senhor, por Ele nos conceder esse privilégio de estar orando, de estar intercedendo pelas pessoas. E nesse momento que estamos passando, tantas pessoas têm tido perdas de pessoas tão queridas, perdas profissionais, perdas financeiras, que Deus tem nos colocado ali para clamar, para orar, para interceder. O Senhor nos colocou como um exército, o Senhor nos levantou para orar pelas pessoas, para estar junto com os outros, né? Para clamar com eles. E isso é muito importante, mesmo nesses momentos difíceis com o Senhor que nós temos passado, em tudo nós temos que dar graça, porque aqui estamos, como escolhidos do Senhor, para interceder por essas vidas, que é tão preciosa. Nós temos aqui um grupo que tem sido grande bênção lá na vida da outra, nós temos orado pelos filhos das outras, e isso tem nos deixado a cada dia mais fortalecidas. E eu quero deixar aqui com vocês o quão é importante a gente estar orando e intercedendo pelos outros, que através dessas intercessões, que nós somos abençoados, nós somos fortalecidos nos momentos mais difíceis que temos vivido, porque é com muita alegria e agradeço grandemente ao Senhor a cada dia, pelo poder que Ele tem nos colocado nas nossas mãos, de ser abençoadores através das orações. É tão precioso, irmão, por isso que a cada dia nós temos que orar sem cessar, como diz aqui na palavra, porque essas orações têm chegado ao trono do Senhor, essas orações têm levantado pessoas, por mais que a resposta seja não, Deus tem nos preparado para tudo isso que tem acontecido, Deus tem nos fortalecido, e a cada dia nós temos sido abençoados por isso. E eu, particularmente, eu falo que a partir do momento que eu comecei a interceder pelas pessoas, as coisas começaram a se transformar na minha vida. A partir do momento que eu fui uma intercessora a orar pelos outros, esquecer de mim, isso pra mim foi muito importante, porque me fortaleceu espiritualmente. O Deus tem me ensinado a cada dia o quão importante é a oração nas nossas vidas e orar pelos outros. Amar o próximo, estar junto do próximo, quanto ele mais precisar, né? É tão bom, amadas, você está ali estendendo a mão, mesmo que seja em oração, pelo irmão, pelo filho da irmã, né? Que os nossos filhos ali são herança do Senhor, nós temos que interceder por eles cada vez mais, ainda mais esse tempo difícil, que é uma fase difícil, que muitas mães têm filhos adolescentes, pré-adolescentes, né? Nós temos que ter muita sabedoria que venha do Senhor, e juntas estamos aqui para orar umas pelas outras, e está intercedendo cada vez mais, porque quando oramos por alguém, a presença de Deus é manifestada grandemente. O poder da oração é grandioso, pois, nossa, eu não tenho palavras para falar o que Deus tem falado ao meu coração através das orações, que é muito importante, amadas, a intercessão. Por isso o Senhor escolheu esse nome tão precioso, que são mães intercessoras, e Ele escolheu cada uma para estar ali, para interceder uma pela outra. Se você está nesse grupo, não é por acaso, porque o Senhor te colocou aí para você ser uma abençoadora com as suas orações e intercessões, uma pela vida da outra. É com muito prazer que eu agradeço estar nesse grupo. Às vezes eu não participo muito, mas é devido à correria do dia a dia, mas todos os dias eu tenho orado, intercedido por cada vida aqui nesse grupo, por cada mãe, por cada filho, por cada pedido. E que o Senhor te fortaleça, te sustente a cada amanhecer, te dê o renovo que você precise a cada manhã, para que você se sinta fortalecida. A cada dia que você não conseguir orar, ouça um louvor, porque o louvor é a nossa grande oração também. Esse louvor chega ao trono do Senhor, né? Nós devemos orar e clamar sem cessar. Uma coisa que eu tenho aprendido, que o poder da oração, é a gente tem que clamar sem cessar, é joelho no chão, porque as nossas orações estão chegando no trono do Senhor. Jamais esqueçam disso, amadas. Por mais difícil que a situação esteja, a tua oração está sendo ouvida lá nos céus. Por mais que você pense que o Senhor não está te ouvindo, por mais que o silêncio não tenha te dado uma resposta, mas essa oração está no trono, está no altar do Senhor, e em breve Ele vai estar te dando um retorno. Creia sempre no Senhor, porque as maravilhas dEle se renovam a cada manhã e nos fortalecem. Tá bom, amadas? Eu quero agradecer por esse momento, eu quero abençoar cada vida, cada uma de vocês, que o Senhor possa cuidar de cada uma, de cada família aqui desse grupo, cada filho que está sendo colocado em intercessão, que o Senhor possa abençoar a cada uma, cada uma de vocês. Um grande beijo, um grande abraço no coração de vocês. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.